Bom dia galera, hoje a gente amanheceu em outro lugar, estamos no mesmo estacionamento aqui em Aracaju ainda Só que a gente veio para um lugarzinho que a gente pode expor a nossa lojinha e eu vou mostrar para vocês Bom dia, você está sendo filmada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente, bom dia bebê, oi titia Galera que acorda cedo, a gente já colocaram, não sei que horas são agora, umas sete? É aí ó, já está tudo montado, nossa geladeirinha ali ó, para vender, meu amor ali Hoje a gente vai mostrar esse carro aqui para vocês, olha Show, a gente vai mostrar com detalhes, eita quase fui atropelada, olha a outra aqui, bom dia, bom dia Depois vamos mostrar esse carro aí, essa casa, aí é uma camper ó, feita numa estrada, tem que ver o espaço que tem lá dentro, maior que minha van, depois vocês vão ver Te mete, e o Frederico bem doido ali, que já comeu porcaria e o pai dele pôs ele preso, está limitado ali Galera se ajeitando para montar o lojinho ali também, do Roger E é isso aí Aí galera, estamos indo Na feira Olha a munheirada A munheirada Olha lá ó, essa rua que eles fecham até as nove da manhã, né Para o povo andar de bike, para correr, para caminhar A gente já mostrou isso no outro vídeo, acho que a gente foi na outra feira Essa feira fica do lado contrário da outra que a gente foi Agora vamos ver, né, se os preços são melhores, como disseram Vamos tirar a prova agora Bora lá Aqui gente, o que o povo faz com as plantinhas, olha Uma vergonha isso, infelizmente Um lugar tão bonito, ó O povo não sabe cuidar Preservar, né Esse espaço Porque a orla aqui, ela é muito bonita Em Aracaju Mas é assim, infelizmente, né O ser humano Não se preocupa com a natureza Tem aqueles que sim, que se preocupam, né Mas muitos Mas eu acredito que seja coisa da meninada isso Bora lá, olha como é bonito pra cá A gente mostrou o lado contrário, né Agora aqui Vai ficar bem calminho, olha lá O povo de bike Andando, correndo Os banheiros aqui também são muito limpos Sábado acho que é o dia de mais movimento Sábado, domingo O povo tá de... Ali tem outra passarela Que você também sai na praia Igual aquela que a gente tá lá Bora lá Passamos pro outro lado da pista, olha Mostrar pra vocês lá onde a gente estava agora Aí ele leva Olha lá, eu amo Aracaju Aí às vezes ele volta e vai dormir Eu não consigo Eu só levantei Esse lado mais é prédios Alguma pulsaria Barzinho Gente, ó Pra ir nessa feira A gente veio Lá Pela orla Entrou onde fica o McDonald's Ui, deixa eu correr O carro tá vindo Entrou nessa rua do McDonald's E aí Vai indo Sempre Reto Já estamos passando pro outro lado Aqui Tá mais um pouco Aí a gente vai passar por aquele mercado Do que eu fui ontem O Super Mini Que fica no posto de gasolina E bora lá Ó, viemos à avenida lá Chegamos aqui no posto Agora a gente vai dobrar a esquerda Dobrar, gente Virar É porque na minha terra fala dobrar Ai, ai Aqui, ó É o terminal Do ônibus Dos ônibus, né Pra pegar Se quiser ir no centro Eu já sei até qual que é o ônibus que pega É o 007 Bora lá Tá longe Não, é só virar ali, ó Tá longe Falta muito Já chegamos Olha lá Aquela ali veio de mochila A Tânia veio toda de shortinho De jeans Só que essa é a rica Olha Já chegamos na feira Aqui, ó Aí o cara Jerry, Jerry Não Didioca Didioca Pro cara parar Com sotaque Achando que eu era gringa Olha isso É, tá bom Bom dia Bom dia Bom dia Aí, galera Muita coisa gostosa Tem que olhar Pra depois comprar E aí, Jerry Tira o meu aí Por gentileza 14, né? Seu da 9 com 4 13 reais Só isso mesmo É, hoje é Já vamos, meu lindão Vou esperar meu troco agora, gente É, realmente Vou dizer pra vocês Que a outra feira É melhor Melhor que essa daqui Lá É Essa couve aqui, ó E essas outras Verduras aqui Orfaces Cerveja Cebolinha Essas coisas Tudo um real E é mais fresquinha Mais bonito, né? Mas é bom a gente conhecer Outras feiras, né? Agora eu vou pegar Uma banana Uma mão E vou ver se eu consigo Uma uva Pensa que a uva Tá cara aqui 4 reais no quilo É uma diferença Muito grande 35, 37 Conferem Com 13,50 Tá Vamos ver Vamos ver Assista meu canal Assista nosso canal Vambora viver É É Vou deixar o like lá Pra você, tia Aí, valeu Acabou, né, Jéssica? Olha lá, olha Olha o tamanho da mochila Mulher penha Eu humildemente Com a minha mochilinha Aqui pequena Olha Humildemente Aqui peguei uma sacolinha Pronto, gente Gastei 35 reais Aqui na festa Aí quando eu chegar lá Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Com 35 reais Aí vocês me dizem Se é caro Se é barato Se tá no preço Aí, gente, ó Passamos aqui No caminho, ó Quando vem lá da McDonald's Tem aqui, ó Tem salgado Coxinha Tem caudicana, né, moça? Tem água Tem um pastelzinho Vou pegar pastelzinho aqui pra levar pro Joel Que ele adora um pastelzinho Pronto Obrigada Boas vendas, viu, moça? Tchau Pronto Agora eu gastei mais 10 reais, gente Pra comer pastel Acho que eu tô salivando Adoro um pastelzinho E na feira lá não tinha pastel, gente Além de ser um pouquinho mais caro Que eu achei, né? É... Não tinha pastel Mas tudo bem A gente pega no caminho Pegamos no caminho E bora-se embora de novo Chegando em casa Cansada Com os dedinhos roxos E o fiatinho da mãe esperando Coisa querida Mãe Coisa querida Ai, acabei de chegar, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Com 35 reais Bora lá Deixa eu pegar aqui Ó Comprei esse pacote de uva Colocar aqui Que agora tem que esterilizar tudo, né? Antes de guardar Comprei Deixa eu colocar aqui Melhor Comprei Essas bananas Uma penca de banana Um molho de cebola Cebolinha verde Um agrião Dois pacotinhos de uvagem Um de piabo Um de batatinha E um de peterraba E comprei Dois mamões E aí O que vocês acham? Foi caro? Foi barato? Galera, é o seguinte Ainda estamos aqui em Aracaju No ponto de apoio Ou estacionamento, né? Aqui na orla Da Atalaia O que que acontece? É um ponto de apoio Grande Fala aí, galera Galera, é o seguinte Ainda estamos aqui em Aracaju No ponto de apoio Ou estacionamento Que fica aqui na orla Do Atalaia É bem grande Vou mostrar pra vocês Tudo que tem aqui Como funciona Tá? Água Como que funciona Vou dar um exemplo aqui pra vocês Mas não é exatamente isso Isso daqui é do pessoal da prefeitura Que tá molhando O gramado Então é mais ou menos Isso daqui que é feito Pra conseguir água É uma bomba Onde é distribuída Pro motorhome Ali ele tá Nesse momento Ele tá molhando O gramado, né? Então isso daqui no verão Eles sempre fazem Tá? Mas Alguns Alguns motorhome Ou alguns proprietários De motorhome Tem a bomba Então o que que acontece? Em algum momento Precisou de água Eles veem Tem vários pontos Igual aquele ali, ó Que você consegue Enfiar a mangueira Pra puxar a água Aqui do poço Então os motorhomeiros Distribuem mangueira Distribuem extensão Coloca a bomba lá E acaba enchendo O tanque das pessoas E também tem outra opção Se for no Pessoa chegar aqui Sem água nenhuma E ninguém tiver Encher no caixa d'água Lá na frente Tem um rapaz Que ele tem um quiosque Ali de coco Ele tem a bomba Ele tem mangueira E ele cobra 10 reais Pra encher A caixa d'água Tá? Então esse daqui É o estacionamento É bem grande Viu, galera Hoje está vazio Praticamente vazio Eu cheguei a contar aqui É 60 motorhome É isso mesmo No final do dia Aqui Eu vi que estava cheio Eu falei Por curiosidade Vou contar Deu 60 motorhome Tá? Então aqui tem um quiosque Esse daqui Na verdade Serve bebida Final do dia Aqui tem o trailer Que é do pessoal Do quiosque Aqui uma camper Gigante Eu nunca vi Uma camper Tão grande Quanto essa daqui Olha o tamanho disso É grande mesmo A gente está ali Naquele cantinho E aqui É o estacionamento Ou ponto de apoio Por que eu estou falando É estacionamento Ou ponto de apoio Porque eu conversei Com algumas pessoas Aqui E houve a A discussão E algumas pessoas Falaram que era Um ponto de apoio E outras falaram Que era um estacionamento Na verdade É um estacionamento E aos poucos Foi se criando Esse ponto de apoio Onde tem água Tem energia E tem descarte De porta-pote De água fervida Também Tá? Então aqui Fica Outro quiosque Aqui Lá na frente Pessoal Também estacionados Ali na frente Tem um ponto De descarte E energia Aqui Então tem Essa tampa Aqui Onde tem Até uma corda Então puxou A corda Você vem aqui Abre Descarte O porta-pote Aqui Ou A caixa De detritos Tá? E aqui A distribuição De energia É feita Através Desse ponto Tem outros pontos Também Esse daqui É um deles Tá? Então aqui Sai distribuindo Para lá Vai para lá Enfim É distribuído Por aqui E lá na frente Tem outro Só para vocês Terem uma noção Vou mostrar para vocês O ponto Que tem lá Que é parecido Com aquele Ali tem a Motorhome Família Trovão É uma família Que mora na estrada E faz adesivos Inclusive fez adesivos Para a gente Que a gente mudou Um pouquinho o visual Lá da nossa Da nossa van Então ali na frente Vou mostrar para vocês Tem um ponto Poço Onde o pessoal Vem Com a bomba Igual eu mostrei Lá para vocês Lá só foi um exemplo Aquela bomba Lá é da prefeitura Mas o pessoal Tem bomba Vem aqui Nesse cantinho Ali Está até tampado Ali Para não cair sujeira Então aqui Tem um cano Então assim como esse Tem vários Esses Espalhados aqui Pelo Pelo estacionamento Ou ponto de apoio Tá? Então Diz aí para a gente O que você acha? É um estacionamento? É um ponto de apoio? O que que é? Isso daqui Deixa seu comentário Que eu quero saber Sua opinião De toda essa estrutura Que você viu aqui Deixa aí seu comentário Para a gente Beleza? É um ponto de apoio